São Paulo é um estado que faz. E o governo promoveu a maior expansão do ensino em tempo integral da história. O número de vagas aumentou mais de 10 vezes. São mais horas estudando e mais refeições por dia. E no começo de 2023, a previsão é de mais 234 novas escolas. Mais informações no site. Governo do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo.